Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo, dessa vez a parte 2 das perguntinhas que eu deixei há um tempo atrás, faz bastante tempo já, e como vocês podem ver eu estou na parte 2 com outra roupa, com um bebê, e as circunstâncias foram outras porque eu não consegui gravar a parte 2 naquele dia, mas continuam as mesmas perguntinhas. A Mariana tá aqui porque ela não fica no carrinho de geniu. Então paramos na pergunta da Patrícia Nunes, você faria tatuagem mesmo sendo religiosa? Não faria tatuagem em circunstâncias alguma, nunca faria tatuagem porque eu, eu, agora vamos falar, eu Elaine, eu não gosto de tatuagem, nunca vi graça, não acho bonito o homem tatuado, isso é uma opinião pessoal minha, não tem a ver com a minha religião. Uma tatuagem que é até bonita, o desenho, assim, nossa que desenho legal, que criatividade, mas eu penso assim, que se eu fizesse uma tatuagem eu ia me arrepender no outro dia. Primeiro porque eu não gosto, segundo porque eu enjoaria o desenho, eu enjoo o fado das coisas, sabe? Mas agora vamos falar de termos religiosos. A minha igreja, eu sempre fui de igrejas, assim, bem tradicionais, assembleia de Deus, e na minha época de infância, tatuagem era vista como um tipo pacto com o diabo. Então era vista, assim, como alguma coisa muito demoníaca, então eu tinha medo de tatuagem, não era nem assim, ah, acho feio, não, eu tinha medo, eu falava, meu Deus, quero dar minha alma pro diabo, jamais. Passava, colocava... Naquela época também a calça era vista como uma coisa demoníaca, e uma série de coisas, assim, é tudo considerado muito pecado, vai pro inferno, e a gente vê, assim, que não tem nada a ver, né, gente? Doutrina de fariseus, né? E pra responder sobre isso, falar assim, se é pecado ou se não é, eu gosto muito de um vídeo da Fabiana Bertotti, esse daqui, então eu vou deixar na descrição desse vídeo, porque ela fala muito, sabe? E ela abre lá um estudo sobre tudo isso, sabe? E eu, em termos espiritual, se fosse por causa da minha religião, eu tivesse muita vontade de fazer a tatuagem, aí eu ia conversar com Deus, eu ia ver, assim, se aquilo ali ia tirar minha comunhão, se eu não ia me arrepender, e eu ia falar com Deus, com certeza, primeiramente, nem seja pra escrever I love Jesus, mas eu levo muito em consideração aquela coisa que o corpo é sempre o morado do Espírito Santo, eu tenho que ver se aquilo vai me edificar ou não. Amor, você faria a tatuagem? Não. Gente, minha filha tá com vontade de peidar aqui, vou ali ajudar ela, depois eu volto. Gente, mudei de cenário, tô em outro lugar agora, tô aqui na sala, porque o celular descarregou, e é lá que tava essa pergunta, e também porque a minha iluminação foi por água abaixo, começou a escurecer, e agora tô dando uma nova Mariana, então vamos continuar, gente. Érica dos Santos, como aconteceu a minha conversão para o Evangelho? Beijo. Eu nasci na igreja, fui apresentada na igreja, vivi na igreja, porque a minha família saiu da igreja, eu permaneci na igreja, mas a minha conversão, que eu considero que foi quando eu conheci Cristo realmente, foi com 15 anos de idade. Foi quando eu tive contato, assim, realmente, assim, entendi o que era Cristo, o que era o Evangelho, o que eu queria ser da minha vida, né? Antes, quando eu ia pra igreja desde criança, eu tinha muito medo de ir pro inferno, então eu ia pra igreja quando eu queria ir pro inferno, queria ir pro céu. Daí, depois eu passei a seguir a Cristo, quando eu realmente me converti por amor, e não por mim. Próxima pergunta da Sou Eu Mesma, depois você deixa o seu nome aí nos comentários, ela perguntou assim, como está a minha vida espiritual com Deus, se eu estou fazendo a obra de Deus, se eu estou pregando o Evangelho a toda criatura, e quantas almas eu já ganhei este ano? Vamos, uma pergunta de cada vez. Como está a minha vida espiritual com Deus? Eu queria que estivesse melhor, eu sempre quero que esteja melhor, sabe? Minha vida com Deus, assim, depois que você vira mãe, você se aproxima mais de Deus, né? Porque antes a sua oração era... Jesus, abençoa a minha família, derrame sobre nós a Tua graça, a Tua proteção, abençoa o nosso dia de trabalho, que seja abençoado, que o Senhor não deixe nada nos faltar. Depois, a sua oração vira... Deus, me ajuda a entender o choro da Mariana, Jesus. Me ajuda a entender o que ela precisa, Senhor. Jesus, a Mariana não está fazendo cocô. Pai, coloca as Tuas mãos. Jesus, ilumine o pediatra, Senhor. Abençoa a cabeça daquele homem, Senhor, que o Senhor venha iluminar ele de uma forma tão poderosa, Jesus, que quando chegar lá com a Mariana, Jesus, que dê tudo certo. Assim, de proximidade com Deus, quando você é mãe, você tem mais fé em Deus, porque o mundo é difícil demais. Eu estou fazendo a obra de Deus, não como eu queria, eu tenho vontade de ser pregadora, como eu já falei, tenho vontade de pregar aí nas igrejas, mas eu não prego. Eu não prego também, porque primeiro que eu não tenho a experiência, né? O que eu posso, onde eu posso, eu conto os testemunhos. Aqui no canal, eu uso como uma fonte de evangelização em alguns vídeos, principalmente do casamento cristão. Eu tenho feito isso, é pouco? Muito, muito pouco. Mas eu quero fazer mais pra Deus, eu quero me aproximar mais de Deus. Esse ano, o comecinho assim, tá um pouco difícil, né? Porque a palavra de Deus diz que a mulher solteira, ela tem tempo pra Deus, pra cuidar da obra de Deus, já casada, tem que cuidar do marido, né? O maior ministério da vida de um homem é, sem dúvida, a família. Então, assim, é o que eu tô fazendo, porque as pessoas pensam que o ministério maior vai sair pregando o evangelho pra todo mundo, oh, foi salvo, salvar vidas por aí, sendo que a sua família ali tá, um bagulho, né? É difícil? Muito, muito mais. Muito mais do que pregar pra uma pessoa desconhecida. Mas, eu creio assim que eu tô cuidando do meu ministério, assim, familiar, né? Que é o meu núcleo, tentando manter uma estabilidade espiritual aqui, pra eu poder anunciar pra outras pessoas, através de exemplos, através de testemunhos, que Deus faz, que Deus é maravilhoso, que Deus existe, e que Ele olha pela gente. Sara Freitas, Elayne, quero saber... Elayne. Elayne, quero saber o que você já faz na igreja de vocês. Participa de um ministério de louvor, dirige algum departamento ou algo do tipo. Primeira pergunta. Manda beijo, me identifique muito com vocês. Me casei exatamente uma semana depois de vocês. Toca aqui. Então, eu e o Jefferson, a gente era lá da igreja Maria Luz. Aqui a gente não foi nem uma igreja ainda, mas a gente vai. Quando a gente tava lá, semana passada, o Jefferson, ele era líder do grupo de louvor. E eu... Eu louvava. Ajudava o povo lá, gritando. Mas, na minha igreja, eu não fazia nada, não. Espero que aqui, gente, eu sei que eu tô criando expectativa de eu entrar na igreja, assim, tipo... Entrar agora na igreja, eu vou querer fazer alguma coisa, mas eu quero, sim, fazer alguma coisa. Espero que Deus prepare, né? Mayara Marques. Ela é como você consegue ter essa super intimidade com Deus. Acho muito lindo. Sou evangélica, também me afastei por um tempo, agora estou voltando. E queria ter mais intimidade com Deus. Isso. É, pra ter intimidade com Deus. Toda vez que eu vejo, assim, que eu tô... Ah, meio fria, eu acho que tô meio afastada de Deus, eu acho que, tipo, assim, minha oração não tá passando o teto, que não tá acontecendo, que eu tô me sentindo, assim, mais carne do que espírito, aí eu começo a ler a Bíblia. E, ó, é como você tomar um suprimento. Sabe quando você vai pra academia, e aí chega lá, você malha, 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 e aí a pessoa tem mais definição do que você, e ela tá tomando suprimento, por isso que ela tá tendo definição, tá tomando massa? Então, tem que tomar massa, né? Porque é o segredo. Você quer ficar bombado também? Bombado de intimidade? O negócio é tomar suprimento. Eu lembro quando eu tava no porpério dessa bichinha aqui, e eu tava muito triste, eu tive baby blues, né, e eu chorava muito. E eram os hormônios que tinha baixado, então, assim, eu me sentia, assim, num buraco, assim, escuro, sabe? Daí eu ia lá pro quarto, abria a palavra, começava a ler e falava... Ele tá tão perto de mim, e eu tô aqui me sentindo tão longe. É por ali. Como ser uma esposa sábia, submissa, porque eu sou muita reclamona e briguenta, mas quero melhorar. E falo da rotina, como quebrar as vezes. Como ser uma esposa sábia, é a resposta anterior, né? Buscar uma palavra de Deus, pedir sabedoria a Deus, porque a Bia fala que quem não tem sabedoria, pede a Deus que ele dá, né? Sabedoria é mais ouvido que falar, às vezes a gente fala e ouve menos, né? E quem ouve mais e fala menos, dá bem melhor na vida, né? Sobre submissão, é um negócio meio complicado, porque aqui quem manda no Jeffs é eu. Brincadeira, gente, sobre submissão, eu quero fazer um vídeo só sobre isso, pra dar polêmica, é claro, né? As feministas tem que aparecer aqui no meu canal pra me xingar. Dicas pra quebrar a rotina do casamento é você fazer algo novo, né? Que você fazia às vezes no namoro e não fez mais. Então, é coisa simples, gente, do dia a dia, uma comida que você faz, um jantar que você prepara, uma lingerie que você compra, compra e tem bastante opções aí de melhorar o casamento, mas nenhuma, nenhuma nesse mundo vai superar o desafio do amor, que é o desafio que eu fiz aqui no canal. Foi 40 dias, eu vou postar o desafio 40, gente, é que eu tô com muita vergonha que ele ficou tão... faz um ano que ele tá no meu computador e não foi concluído, mas é concluir. E eu vou postar, mas foi 40 dias de desafio e lá, assim, Deus ensina através da palavra, né? A pessoa que escreveu o desafio do amor foi uma pessoa totalmente inspirada pelo Espírito Santo e pra você dar uma reavivada, o desafio do amor tem restaurado o casamento. Quantos testemunhos eu tenho recebido e quando as pessoas falam ainda não acho saída, eu falo, começa, mas começa de verdade. Não começa assim, ah, vou fazer esse, não vou fazer aquele, tô com raiva, quero que essa praga vá embora ou ao mesmo tempo quero que essa praga fique. O desafio do amor vai ensinar que não é praga, que é benção. Então, o desafio do amor é um dia pra vocês, gente. Tá com crise? Faz. Não tá, vai melhorar. Amor, que conselho você daria pra quebrar a rotina? A melhorar o casamento. Melhorar o casamento? É. Tem um filho. Você vai ver, você nunca vai ter uma rotina ali. Pode falar que eu respondi isso, você nunca vai ter uma rotina ali. Sobre o Jeff ter falado que um filho muda da rotina do casal, muda, gente. Totalmente. Hoje, por exemplo, eu tô aqui no computador esperando o Jeff terminar de fazer a antena que ele tá inventando ali pra poder eu lavar a louça, porque a louça tá suja desde o almoço e eu não consegui fazer nada porque a Maria não deixou. Vídeo eu consigo gravar porque eu fico com ela no colo. Editar eu consigo porque eu coloco ela no peito, mas lavar a louça eu não consigo lavar com a mão só. Acho que filho segura casamento não, que segura casamento é amor, você ter paciência, porque na verdade o filho principalmente no começo, ele vai causar mais é estresse, assim, você tem que ter paciência, o marido também, pra vocês entenderem junto ali um amor que constrói junto ali pra aprender a lidar com aquela criaturinha tão pequenininha e tão indefesa. Então, se a pessoa tá assim, ah, meu casamento tá difícil, eu vou arrumar um filho pra ver se melhora porque eu não quero perder de jeito nenhum. Pura. E é isso aí, gente, vou terminar aqui que o meu cartão tá acabando, desliga em gostos, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito pra ficar ligado nos próximos vídeos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fiquem com Deus, beijão. Beijo para Juliana Queiroz, Miriam Araújo, Tassi Silva, Laudicebia Bittencourt, Thalita Gabriele, Micaela BNT Martins, Evelyn Siqueira, Mayara Alves, Vanessa Cardoso, Fátima Eliana Pontes, Amanda Santos, Luara Silva. Beijo para Lê Dias, Josi Gasparini, Thaís Nunes, Patrícia Nunes, Li Moisés, Kênia Beatriz, Mainan Amaral, Vitória Ribeiro, Thaís Sanches, Évila Santos, Monize Ferreira, Mimo Materno, Lúcia Ferreira, Sabrina Farias, Kelly Alves, Ana Paula dos Santos, Rodolfo Tidori, Vilma... Rodolfo Tidori? Vilma Vicente, Gordo Fofo, que é a Alessandra, Daiane Muniz, Kelzinha Neto, Jaqueline Anastácio, Graciana Barbosa, Daiane Almeida, Régica Laís, Luciana Oliveira, Alana Silva, Lohana Araújo, Liliane Gerrard, Lari Souza, Paloma Aparecida, Jéssica Ferreira, Lari Souza novamente, Caroline Costa, Diário de um Casal, Rana Aline, Gardênia Gomes da Silva, Tatiane, Lidiane Alves, Daniela Dias, Beijo para Michele L., Cássia Andrade, Carina e Cássia, Anny Vitória, Tata Silva, Paula Gessiane, Ludmila Sales, Jéssica Tezumã, Marinette Lopes Pereira, Cintia Pazini Ferreira, Rebello, Juliana Rodrigues, Cássia Crismonde, Jusiane Souza, Cássia Tamires, Joelma Costa, Daniela Arruda, Lilian Jussara Pires de Oliveira, Anaisa Leal, Maricélia Vieira, Luana Silva, Rafaela Farias, Gabriele Rodrigues, Maricélia Vieira, Poliane, Flávio Cacique, que é a Andréia, Elisama Alfredo, Marilsa Souza, Ellen Regina Santos, Simone Mori, Jéssica Silva, Larissa Carvalho, Angela Leandro, Neila Taini Oliveira, Lídia Barbosa, Lília Silva, Nalva Duarte e Luísa Daltoy. Beijo, gente!